Fala aí galera, beleza? Jornal aqui no Anovo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, eu vi essa notícia e vim correndo aqui trazer pra vocês Que aconteceu o seguinte, o Cesaro não tem mais contrato com a WWE, cara Sim, ele não renovou com a empresa e agora está com o agente livre Dessa forma ele provavelmente vai deixar a WWE e ir para outra empresa Quem sabe uma empresa indie ou até a Oelite, até se ele quiser ir Mas o Cesaro não tem mais contrato com a WWE, galera Muito impressionante isso porque o Cesaro já fazia um longo tempo que ele está na WWE E muita gente questionava que o Cesaro malemar era mid-card na WWE E muitos até queriam ele no main-card, mas eu apesar de criticar por muitos anos Em um certo momento compreendi porque ele nunca foi main-card na WWE Porque ring ele tem, mas não tem um personagem tão chamativo assim E também nunca foi um cara que fazia altas promos, ele domina muito aí da língua inglesa Então por isso que a WWE nunca deu aí um certo mundial para ele Mas o que mais deixava chateado era o fato do Cesaro nunca que recebia assim Um post pelo menos no mid-card, ponto intercontinental, ontem de campeão dos Estados Unidos Ele até recebeu já um certo período, mas ocorreu que o Cesaro Ele não teve assim um reinado tão lembrado, até porque o personagem dele na época Era bem chato e a galera bem esquece desse personagem dele aí O maior destaque dele foi o detalhezão de duplas, que ele formou a dupla Debar com o Sheamus Que foi durante um certo período a dupla com o maior reinado por TD Tags do Raw Eu não sei se até hoje tem o maior reinado, mas foi uma das grandes duplas da época lá E agora o Cesaro não tem mais contrato com a WWE e provavelmente ele vai deixar a empresa E vocês ficaram surpresos com essa notícia, deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima e fui E galera só para deixar claro, vim aqui falar aqui no final do vídeo que é o seguinte Eu ia me esquecendo de dizer que essa notícia aí saiu na Pro Wrestling Insider Não é uma notícia que foi bem confirmada pela WWE, mas saiu na Pro Wrestling Insider E geralmente esses sites aí americanos que postam notícias No geral esses mais famosos tem razão quando postam alguma coisa Então só para deixar claro que a WWE em si não confirmou isso Mas a Pro Wrestling Insider colocou E geralmente eles acertam as coisas que saem relacionadas à WWE